Ontem a gente recebeu o pedido de ajuda dos servidores lá do hospital de Laranjeiras, município de Laranjeiras. Os servidores entraram em greve. Eles reclamam da falta de pagamento dos salários. O anúncio de greve na porta da urgência médica do hospital João de Deus deixou muita gente preocupada. Carlos, que sofre com dores crônicas, está apreensivo. É que se já foi difícil para conseguir atendimento, imagina então garantir a medicação. Já me disseram uma vez que poderia chegar um dia de eu chegar aqui e não tinha medicação, mas no momento ainda está tendo. Com a greve, o hospital funciona apenas com 30% do efetivo. O ambulatório está sem assistência. Os funcionários que foram ao trabalho nesta quarta reclamaram de atraso de pagamento do mês de novembro. Foi feito um acordo da prefeitura com a associação e o sindicato. Para todo dia 11 o dinheiro está na nossa conta, mas nunca cumpriu esse acordo. Até dia 14 ele estava sendo cumprido, mas agora esse mês já é 18 e não foi a passar nem do dinheiro. Quem cuida do hospital é a prefeitura de Laranjeiras. O município é responsável por fazer o repasse mensal de 470 mil reais. Dinheiro que financia os salários de 87 funcionários e abastece a unidade com medicamentos e materiais para a área da saúde. Só retornaremos do trabalho assim que for feito o pagamento. Além disso, também tem o 16º salário dos servidores também. Tem que ser pago este mês também. Outra preocupação da população é com a diminuição do quadro de funcionários. No mês passado, dois foram demitidos. E segundo os servidores, mais gente pode ir para a rua ainda neste mês. É que com a diminuição do número de colaboradores, as despesas também caem. No mês de novembro, em mim deram férias, né? Tanto a mim como a outra colega deram férias. Aí quando foi esse mês que a gente voltou, dia 2, aí quando a gente chegou, a diretora chamou a gente e disse que vocês estão demitidas. Não deu motivo nenhum. O município também alegou que o repasse de parte do dinheiro é feito pelo governo, que neste mês ainda não teria custeado cerca de 250 mil para o hospital. Há três meses atrás, a prefeitura repassaria todo mês para a associação a quantia de 250 mil reais e o Estado entraria com outra parte, o mesmo valor praticamente, certo? Isso foi assinado no dia 2 de setembro, esse decreto, e até hoje esse repasse por parte do governo não chegou ainda no Fundo Municipal de Saúde aqui de Lanageiras. Só que a prefeitura está repassando mensalmente o valor que foi acordado. Nesse mês houve um problema no FPM aqui do município, houve um bloqueio no FPM, inclusive o prefeito está tentando desbloquear esse valor, mas mesmo assim esse repasse estará sendo feito hoje. Houve um bloqueio no FPM? Qual foi o motivo? A gente vai procurar saber. Procuramos também, ouvimos a prefeitura de Lanageiras, aí na pessoa do secretário de comunicação, e como ele disse que estava esperando o repasse do governo do Estado, nós procuramos então a Secretaria do Estado da Saúde para esclarecer a situação. Em nota, a Secretaria do Estado da Saúde disse que o governo não fez repasse este mês por dificuldades com o sistema da Secretaria de Estado da Fazenda, mas que esse valor é enviado à prefeitura como forma de apoio em momento de crise. Mas que a Secretaria de Saúde de Lanageiras é que é responsável pelo funcionamento do hospital, ou seja, aí, de quem é a responsabilidade efetiva. Efetiva. Um tira a responsabilidade do outro. E a gente, como jornalismo, vai ficar atento, cobrando, levando informação para você. Obrigado, servidores do Hospital Larageiras, por confiarem no jornalismo da TV Atalá. Estamos atentos e vamos acompanhar de quem é a responsabilidade desse repasse para o bom funcionamento do hospital aí em Lanageiras.